E hoje aqui na nossa mesa a gente tem um prazer de estar recebendo no Pode Entrar, ele que é cantor, que é músico, já viu quem é, né? E compositor. É diretamente de Pedreiras, no Maranhão, e começou na música com 15 anos. Álvaro Neto, bem-vindo aqui ao Pode Entrar. Boa tarde, prazer em estar junto com você fazendo essa tarde maravilhosa, né? Pra gente é que é um prazer, porque assim, você já tem um nome, um legado aí no mundo da música, uma história, mas como é que tem sido o ano de 2024 pra você, hein? Esse ano de 2024 vem sendo muito abençoado, né? Porque já lançamos duas músicas autorais durante esse ano, e a primeira música autoral foi antes do Carnaval, que foi feita especialmente para o Carnaval, né? Sim. Que é a música Vamos Mandar Descer, que gravamos aqui no Monte Castelo, o clipe. Aqui pertinho no nosso bairro. Isso. E agora lançamos em, tem uma semana e meia mais ou menos, uma música nova, que é Vício, o nome da música, que fala de amor, né? Geralmente, a gente não tá acostumado a fazer muitas músicas românticas. É, nessa pegada, né? É, isso. São mais músicas mais dançantes. Mas, graças a Deus, essa música também vem sendo bem aproveitada, né? Já tá com 40 mil streams no Spotify. E a gente fica muito feliz, né? Vamos fazendo show durante, nas cidades. É, aniversário de cidade. Teve agora a festa do trabalhador. E muitas pessoas cantando essa música junto com a gente, né? E não adianta que já viralize, vai logo pro TikTok, né? Isso, isso. E a galera aproveita mesmo, né? E o que a galera pode esperar desse novo projeto, né? Você tem aí algum plano pra gravação? Como é que o público pode te recepcionar desta vez? O que é que vem por aí? Sim, esse mês agora de maio, vamos lançar mais um DVD promocional, né? Que a gente sempre vem lançando durante os meses. De dois em dois meses, é um DVD promocional, né? Porque, geralmente, a gente... A primeira ideia, ser de promocional, a pessoa vai... Quer ouvir no YouTube, na televisão, em casa, né? Com a família. E não fica a imagem do show, fica só a imagem. Fica só aquela tela parada com a foto do álbum. Mas a gente quer ver você interagindo com a galera, né? Isso, aí a gente... Nós tivemos essa ideia de fazer sempre CD promocional, junto com o DVD promocional. E agora, esse mês de maio, vai ser gravado, né? Ainda não sabe mesmo aonde vai ser, se vai ser em Teresina... Mas você vai anunciar aqui pra gente. Em São Luís, no Maranhão. Mas já vou deixando logo a deixa. A deixa, né? Já ficou spoiler aí. E o que você pode trazer em trechinho pra gente, né? É nessa sexta-feira, pra galera entrar no clima e já destacando a sua agenda aí pro fim de semana, né? Sim, sim. Pedir pra galera ouvir bastante nossa música nova, Vício, né? Que é uma música que fala de amor, um jeito diferente de amar. Eu tô vendo que você tá apaixonado, né? Por isso que você tá aí investindo também mais ainda nessa... E hoje estaremos sexta-feira, né? É o pontapê inicial do final de semana. Estaremos hoje no 3 é do 9, aqui em Teresina mesmo. Amanhã é um show particular em Teresina, mas domingo também estaremos em Teresina, no Saideira. Chegamos ontem, né? De viagem, graças a Deus, desde sexta-feira. A gente passou por várias cidades no Piauí, Buquerão, Nossa Senhora de Nazaré, Coronel José Dias, várias cidades. E como eu havia falado pra você, a galera vem recebendo muito bem essa música nova nossa, né? E eu deixo até pra você também ouvir, curtir essa música, você vai gostar demais. É, vamos trazer um trechinho aí pra quem tá em casa e já já a gente fala as informações pra quem quiser contratar. Sobe o sol, vamos lá! O quê? O que é que você fica? O que é que você fica? É você, é você, é você, é você, se amar demais for crime, pode me prender. Teu amor é um vício que eu não trataria, a droga que é legalizada pela visa. É você, é você, é você, se amar demais for crime, pode me prender. Pode me prender. Arrasou! Se precisar da dançarina, já tem, já gostei. E olha, dá pra fazer a dancinha já no TikTok, né? Ainda não tem, ainda não tem. Não tem, já podem criar, eu já vou criar a minha aqui com os meninos. O Alas, o tendência já chegou. Vou fazer com ele a dancinha aí, já com o vício, que é o novo hit aí que veio pra abalar as estruturas realmente. E mais uma vez, reforçando o contato pra shows, redes sociais. Sim, gente, é 086-999-1253. E também segue lá a gente no Instagram, é Álvaro Neto Oficial. Aí no vídeo, ó. No YouTube, no Spotify, tá bom? Fique à vontade. Fala mais uma vez que eu falei o número errado, viu? Pronto, mais uma vez. 086-999-241253. Aí, Álvaro. Obrigada aí, ó, sucesso. Deus te abençoe cada vez mais na sua jornada. Amém, todos nós. E volta aqui trazendo aí mais novidades. Pode deixar, pode deixar. Obrigada, ele com o vício, um novo aí sucesso, um novo hit. Mas agora a gente vai falar também de outro grande sucesso. Obrigada, um ótimo fim de semana.